Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Lucas do Mini Mercado, Luz e Mar Lembra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar E só quer me enganar Deu um chá de cama, mas como é que não gama nessa safada? Uh-oh-oh, todo mundo falou Pra não chanar mais o meu coração chanou Uh-oh-oh, ela tem fama É ruim na boa, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredóis Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar E só quer me enganar Deu um chá de cama, mas como é que não gama nessa safada? Uh-oh-oh, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uh-oh-oh Ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu acerto, certo, acerto, acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Alto Reboque Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Chegou Estoura aí meu padrão Felipe Guedes Teresina já Davis do Portal para Piauí Vamos junto Estoura aí João Pinto do CD Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Puxando as águas de bandido, plantando põe seu fio, então vamos brindar Ela quer um romance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Descobre que eu sou bandido, ela fica maluca querendo brindar Lucas do mini mercado, Luzimar tamo junto Vai pra cima E aí Calica, quer dar pros amigos da boca E aí Calica, quer dar pros amigos da boca E aí Calica, quer dar pros amigos da boca Vai, vai, esse é o Swing Guilherme, é a banda do Paredão Mais um som com a qualidade, tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Puxando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer o romance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Descobre que eu sou bandido, ela fica maluca querendo brindar É pra tocar no Paredão, história em Itacísio CDs Joga pra cima, vai, vai, vai Em nome de Diversão Adega, CR Designer, o melhor designer do mundo Vip Box Isso é Swing Guilherme, em nome de Auto Reboque Alisson Abey Pot Meu parceiro Davis do Portal Fala Piauí Essa toca no Clio Pancadão, bebê Lucas do Mini Mercado, Luzimar Diversão Adega Vip, Importes, Paulistana, Piauí Valorize hoje, caia na real 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 Solta o solinho do Paredão Isso é Swing Guilherme, em nome de Valdi, manda a vó moral Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu finge o que acredito Finge que me ama, que eu finge o que acredito Finge que me ama, que eu finge o que acredito Isso é Swing Guilherme, em nome de Valdi, manda a vó moral Mais um sol com a qualidade Valorize hoje, caia na real E sexta-feira o meu celular fica sem sinal E por que sexta o meu celular fica sem sinal Tá no modo avião, bebê Esqueça tudo Por que sexta o meu celular fica sem sinal Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista, mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu finge o que acredito Tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio Finge que me ama, que eu finge o que acredito Se não me engana, isso é swing gueto Mais uma nossa, isso é swing gueto Pega a chave comigo, vem O meu som é de bandido, groove de outro planeta A novinha quando escuta vem jogando a rapeta Tem uísque, tem paredão também Tô aqui perdido, conta na nota de 100 Pode vir que tem, chama todo mundo Hoje é revoada, quero dominar o mundo Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira A sua bunda bate, sua bunda empina Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Ao soldar swing gueto, joga a bunda lá em cima Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Sua bunda bate, sua bunda empina Soco, 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 vira, vira Sua bunda bate, sua bunda empina O meu som é de bandido, groove de outro planeta A novinha quando escuta vem jogando a rapeta Tem uísque, tem paredão também Tô aqui perdido, conta na nota de 100 Pode vir que tem, chama todo mundo Hoje é revoada, quero dominar o mundo Soco, soco, bate, bate, soco Ei! A sua bunda bate, sua bunda empina Sua bunda bate, sua bunda empina Soco, soco, bate, bate, soco, soco A sua bunda bate, sua bunda empina La, 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 la A sua bunda empina, sua bunda empina, ao som da swing gueto joga a bunda lá em cima Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, sua bunda bate Sua bunda empina, sua bunda bate, sua bunda empina A empresa que mais cresce no Piauí, Waldemar Davo Moral Estoura aí Felipe Guedes, Terezina, joga Lucas Domingo e Mercado Luzimar Em nome de Alisson Abey Pot, Estoura aí Cleo Concadão Chegou mais uma, a banda do Paredão não para, aumenta os médios O menor tá lançando mais uma, se prepara sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora eu vou me fingar O menor tá lançando mais uma, se prepara sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora eu vou me fingar O número que você ligou não atende, não possui caixa postal Então tenta de novo, não vai passar mal Liga, liga, pode insistir, enquanto isso a novinha me ganha O menor tá lançando mais uma, se prepara sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora eu vou me fingar O menor tá lançando mais uma, se prepara sei quem vai gostar Ela vacilou comigo e agora eu vou me fingar O número que você ligou não atende, não possui caixa postal Mais uma, mais uma da fábrica Isso é swingueto Em nome de alto, reboque Alisson Abey Potse Diversão Adega Então tenta de novo, não vai passar mal Tô aqui na chiola pegando geral Moda avião, não adianta insistir Cheio de novinha maluca por mim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Liga, 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 pode insistir Enquanto isso a novinha me ganha Bunda balança e eu gosto assim Isso é swingueto Em nome dele Valdi Madavo Moral A empresa que mais cresce no Piauí, bebê Chegou São três velocidades pra fazer o Tik Tok Três velocidades pra fazer o Tik Tok Toque 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 Desce na onda do Tik Tok Toque 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 Desce na onda do Tik Tok Toque Toque Isso é 5 gueto, sucesso, banda, invasão Vai biruta, vai! D3 de vestimentos, Alfredo Júnior e Bruno Dantas Diversão Adega São três velocidades pra fazer o Tik Tok Três velocidades pra fazer o Tik Tok Tok, Tok Tok, Tok, Tok Desce na onda do Tik Tok Tok, Tok, Tok Desce na onda do Tik Tok Agora eu quero ver a 2, vai! Vai, 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 vai Toque, 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 to E se é swingueto, em nome de auto reboque, joga pra cima vai, chego Mas se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E de pedrinhas e pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar E nessa rua, nessa rua tem um bosque, e que se chama, que se chama solidar E dentro dele, dentro dele tem sua bunda, e sua bunda é um anjo que roubou meu coração Eita caralho Joga, 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 joga Mas se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E de pedrinhas e pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar E nessa rua, nessa rua tem um bosque E que se chama, que se chama solidar E dentro dele, dentro dele tem sua bunda E sua bunda é um anjo que roubou meu coração Joga, 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 joga Puta no chão, joga, 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 joga Puta no chão, joga, 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 joga Puta no chão, joga, 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 joga Puta no chão, joga, 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 joga Puta no chão Lucas, Domini, Mercado, Luz e Matamos junto Estourado Estoura aí, João Vítio dos CDs Estrada tá na farra Tava lembrando daquele dia Daquela cena que não tinha quarentena Na pente do paredão, fiquei maluco O cara sentou pro malogueiro curto Falou pras amigas, espalhou geral A Fernanda, a Milena Quer furar a quarentena pra sentar legal A Fernanda, a Milena Quer furar a quarentena pra sentar legal A Fernanda, a Milena Quer furar a quarentena pra sentar legal Chegou Chegou Legal, a Fernanda, a Milena, quer furar a quarentena pra sentar Legal, a Fernanda, olha o swing, olha o swing Tava lembrando daquele dia, daquela cena que não tinha E na frente do paridão, fiquei maluco O Carol sentou, o maluqueiro tudo falou pras amigas espalham A Fernanda, a Milena, quer furar a quarentena pra sentar Legal, a Fernanda, a Milena, e pra sentar Legal, a Fernanda, a Milena, quer furar a quarentena pra sentar Legal, a Fernanda, a Milena, vai, vai Legal, e a Fernanda, a Milena, quer furar a quarentena pra sentar Eita caralho, eita distante E a Fernanda, a Milena, quer furar a quarentena pra sentar Legal, oh Fernanda, a Milena Swing aqui eu já fui Esse é Swing Gueto Felipe Guedes Teresina Joias D3 de investimentos Meu parceiro Davis do Portal Fala Piauí Paulo, José, Motos e Carros Água Branca Piauí O som dos paredões Esse é Swing Gueto História aí, Paulo, José, Motos e Carros Água Branca Piauí Tamo junto Diversão Andega Vip, Portes, Paulistana, Piauí Vem comigo Ela passa daquele jeitinho jogando seu charme em cima do maloca Mapeou o pivete todinho daquele jeitinho que o papai gosta Me olhou no cantinho dos pés e a cabeça parou no volume da peça Meteu macho por final de linha, deixou o pivete imaginando ela Eu fiquei imaginando ela Imaginando a sentada dela Eu fiquei imaginando ela A sentada dela Eu fiquei imaginando ela Imaginando a sentada dela Eu me livre de fofoca Puxa na prática como é que faz Vai, joga, vai Vai, joga, puta Vai, vai, joga, vai Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Jogando seu charme em cima do maloca Mapeou o pivete todinho daquele jeitinho que o papai gosta Me olhou no cantinho dos pés e a cabeça parou no volume da peça Meteu macho por final de linha, deixou o pivete imaginando ela Eu fiquei imaginando ela Imaginando a sentada dela Eu fiquei imaginando ela Eu fiquei imaginando ela Imaginando a sentada dela Deus me livre de fofoca E vai, joga, vai Vai, joga, puta Vai, joga, vai Isso é seu guinheto Adversão Joga, vai Vai, joga, puta Vai, vai Estourou em todos os cantos Puta, vai E vai, joga, vai Oi Joga, puta Vai, vai, joga, vai Puta, vai E vai, joga, vai Vai, vai Joga, puta Vai Suiga que eu já fui Estoura aí meu parceiro Alisson A Bem Box Estoura aí João Vick do CD Paredão do Grão T3 de investimentos Felipe Guedes Teresina Joia O som dos paredões Isso é seu guinheto Em nome de D3 de investimentos Alfredo Júnior e Bruno Dantas Só de chegar trajado na favela As piranha me engane A bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Não vou falar de aliança Seu guinheto que tá estourado E hoje a noite é uma criança Que me viu mentir Se tem foto é montagem É tudo mera semelhança É tudo mera semelhança Ó Com doce e mola diferente Doce e litro transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce e puta no pente Só de chegar trajado na favela As piranha me engane A bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Não vou falar de aliança Seu guinheto que tá estourado E hoje a noite é uma criança Que me viu mentir Se tem foto é montagem É tudo mera semelhança Se você me viu tá errado Com doce e mola diferente Doce e litro transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce e puta no pente Doce e mola diferente Doce e litro transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce e puta no pente Com doce e mola diferente Doce e litro transparente Eita caralho Eita que esgrama Swing é que eu já fui Bebe, 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 bebe Estoura aí meu parceiro Gelge Júnior Em nome de Alto Reboque Estoura aí meu parceiro Anderson Essa toca no Fusquinha Chegou O som dos paredões